É o WG Explode Funk, tá bom? Ego Mix! O moleque dos hits! E passaram na rua no Pelé Um piloto e um garupa Dois menota de Teneré Bate pra que é fuga Enrola o cabo dos trator Adrenalina e aventura Passa a lombada e bololo O toque de avaiô de lupa Mais tarde é baile, eu vou pro pião É os mena mandra que só usa o brabão E eu tô na mó chave com os foguetão Então pega a visão Mais tarde é baile, eu vou pro pião É os mena mandra que só usa o brabão E eu tô na mó chave com os foguetão Então pega a visão Então pega a visão Então pega a visão Vai, oh, oh Então pega a visão E passaram na rua no Pelé Um piloto e um garupa Dois menota de Teneré Pode ir pra que é fuga Enrola o cabo dos trator E enrola o cabo dos trator Adrenalina e aventura Passa a lombada e bololo No toque de avaiô de lupa No toque de avaiô de lupa E passaram na rua no Pelé Um piloto e um garupa Dois menota de Teneré Pode ir pra que é fuga Enrola o cabo dos trator Adrenalina e aventura Passa a lombada e bololo No toque de avaiô de lupa E passaram na rua no Pelé O piloto e um garupa Dois menota de Teneré Pode ir pra que é fuga Enrola o cabo dos trator